Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Agora à tarde, um homem foi assassinado na Zona Norte de Manaus. Mais uma vítima do envolvimento com o tráfico de drogas. Elieno Barbosa da Rocha, de 37 anos, foi assassinado a tiros no início da tarde de hoje no Terra Nova. O crime aconteceu na calçada desta casa aqui. A vítima morava a poucos metros. Segundo informações de testemunhas, Elieno estava chegando em casa quando foi abordado por três homens armados que efetuaram os disparos. Os suspeitos já foram identificados pela polícia. Um dos homens estava foragido. Colhemos informações que nos levaram a três suspeitos. Um dos três suspeitos reconhecido nosso, é traficante aqui da área. Rolamos algumas testemunhas para serem ouvidas na delegacia e vamos dar sequência nos trabalhos. Esta moradora que não quis se identificar conhecia a vítima e diz que ele não tinha problemas com a vizinhança. Não, com ninguém, com ninguém, com ninguém, com ninguém. Não mexia. Não trazer problema para a comunidade, não. Em termos de violência. O caso deve ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros que trabalha com a suspeita de acerto de contas por causa do tráfico de drogas. Um homem foi preso acusado de cinco homicídios. Todos os crimes foram cometidos na zona sul de Manaus. Luiz Rogério Costa de Oliveira, ou Rogerinho, era conhecido como o terror do prazamim. Você tem uma ideia, o Rogerinho, ele tem envolvimento em cinco casos de homicídio, todos eles no prazamim, dos quais dois ele tem mandado de prisão expedida. Uma das mortes foi a do jovem Kalili Tavares, assassinado com cinco tiros. O jovem estava em frente à sua casa quando duas pessoas saíram de um carro e efetuaram os disparos. Uma delas, segundo a polícia, foi José Augusto dos Santos. Mas, em depoimento, ele negou o envolvimento no crime. Outro caso que chamou a atenção da polícia foi o de Marvin Christian de Oliveira. Ele foi espancado no rosto com um pedaço de ferro. O caso do Marvin, que é aquele menino que morre com uma barra de ferro enterrada no rosto, e aquela arma que aparece tentando disparar é uma arma do Rogerinho. É claro que ele nega, a tendência é ele negar, apesar de confessar dois, a tendência é ele negar a participação dos outros três. É uma tendência mais informações, inclusive o assassinato de uma irmã de um colega de vocês da imprensa. Os acusados também têm envolvimento com o tráfico de drogas. Os dois foram encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa e a polícia agora investiga a participação de outras pessoas nos homicídios. Este ano tem eleição municipal e é bom os candidatos ficarem atentos porque tem novidades na campanha. As mudanças na lei da mini-reforma eleitoral já começam a valer este ano. Então, a partir dessas eleições de 2016, a doação para a contribuição, seja para o partido político, seja para o candidato, é somente de pessoa física. Outros tópicos da mini-reforma abordados pela presidente do TRE são o tempo de campanha e a propaganda eleitoral, que este ano será mais curto, e os prazos para filiação e registro de candidatura. A aula magna da presidente do TRE foi ministrada durante a abertura do novo ano da Escola Legislativa Municipal, que ajuda cerca de 120 jovens infratores aqui da capital. Nós temos parceria com o TJ, qualificando jovens infratores já pelo seu segundo ano. Uma parceria com a desembargadora presidente, Graça Figueiredo, treinamos 120 jovens menores infratores ano passado e vamos treinar 240. A desembargadora ainda falou sobre o processo do governador José Melo, caçado por compra de votos, que deve voltar a ser analisado nos próximos dias. Se permanece no cargo ou não, a jurisprudência do TSE ainda não está firmada a respeito. No entanto, acredito eu que até que terminemos o julgamento dos embargos, já teremos alguma novidade com relação a essa matéria. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.